A Sangue Frio 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 Não, 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 não. Não vivia fazendo nada de errado aí no mundo, para morrer desse jeito. Quem tem filho tem que procurar a justiça. Ninguém sabe quem foi, nem quem não foi, mas apareceu. Eu tenho filhos, meus filhos são pequenos, mas eu tenho pena dessas mães que estão sofrendo, não é isso? Eu acho que um dia ainda vai aparecer a justiça, um dia, porque até aqui ainda não apareceu. Acharam morto, em Maranguape, um rapaz com uma calça jeans, rebotada e um sapato verde. Aí eu comecei a gritar, eu disse, é meu filho. Depois ele disse, acharam outro morto, com dois tiros, num hotel em Paulista. Aí eu não aguentei mais. Aí quando ele desceu, ele falou comigo, ele disse, se vai procurar seu filho no necrotério, lá no ML. Se for ele, a senhora vem cá, se não for, a senhora vem cá. Eu também, eu vim, quando eu cheguei cá no ML, tinha duas senhoras. Aí disse, dona Dora, minha nega, tenha paciência, dona Dora. Foi Pinho e Luciano. Os dois foram encontrados mortos, dona Dora? Foram, sim. O Pinho todo queimado, todo faqueado, com os dois olhos arrancados. E o José Luciano só foi somente dois tiros, um no peito e o outro na cabeça. Aí eu voltei e fui fazer o enterro dos meus filhos. Quando eu cheguei lá, com dois caixões, eu só encontrei um corpo. O outro desapareceu até hoje. Hoje eu acho que chegamos a um clímax da atuação dos esquadrões em São Paulo, no Rio, aqui em Pernambuco, em outras cidades do Brasil. Incentivados, inclusive, pelos meios de comunicação de massa, que procuram criar no espírito do povo que a violência só se resolve com a violência. Faz um ano e quatro meses que eu estou preso. Nunca chegou... Você quer dizer isso pra gente? Nunca chegou um repórter pra me sortar. Nunca chegou ninguém pra me sortar. Só vai atrás de mim pra me desgraçar. O que vem pra minha filha só é isso. Vai me mudar no ar, minha tapa. Tá bom, tá bom. Acho que a divulgação é até pelo contrário, não estimula. Faz de uma forma coercitiva. Até porque nós, os comunicadores policiais, não levamos ao ar que a pessoa deve roubar, deve matar. Muito pelo contrário. Eu censuro tudo isso. E até mesmo a atividade do Esquadrão da Morte. Embora diga que grande parte da população do Recife, segundo pesquisa que eu fiz dentro do meu programa, em duas horas de programa, com telefones abertos para o povo, nós tivemos esse resultado. de que o povo, em grande maioria, foram 343 a favor, 111 apenas contra. Grande maioria apoia esse tipo de prática medieval, que é grupo de extermínio. Você acha, então, que o Esquadrão da Morte presta um serviço à sociedade? Acho que sim. A senhora é contra a existência de grupos de extermínio? Sou. E a quantidade de marginais que existem na nossa sociedade? Qual seria o caminho para reduzi-los? Isso depender muito do estrutura, né? Do governo. Eu queria que morresse todo ladrão. Eu sou contra. Mas por quê? Sou contra. Porque ninguém pode debatar ninguém já que ficou para tirar a vida do povo é Deus. Acaba com a malandragem e a população fica mais tranquila, né? Eu acho que a vida de ninguém deve ser tirada. Inclusive, eu acho que isso aí é medo das autoridades de assumir. Porque é parte integrante deles que fazem isso. Porque se não houvesse a polícia, não existiria Esquadrão da Morte. A corrupção começa na própria polícia. Você constantemente vê na imprensa. São policiais, tanto militares como civis, sendo indiciados em inquéritos por estelionato e suborno. Tudo isso aí acontece. Então, é óbvio que há uma conveniência do governo em que exista o Esquadrão da Morte. Olha, veja bem, não é a primeira vez que eu tenho a tarefa, eu diria, ingrata, de investigar ações em que figuram delegados como suspeitos. O que existe de concreto contra os três delegados que foram apontados, ou seja, os bacharetes Fernando Gibson, Cazelli e Washington Luiz, é apenas uma expressão de duas linhas, uma afirmação de duas linhas, dizendo mais ou menos isso, que era do conhecimento dele, Bill, declarante, de que os três delegados dariam apoio às ações dos grupos de extermínio. Você me perguntaria, e isso seria concluir que eles são inocentes? Necessariamente não, porque muita água ainda vai passar por baixo do rio e pode ser que amanhã um ou outro depoimento venha apontar alguma coisa que autorize até o indiciamento. Fica muito ruim para nós, policiais, onde chegamos, somos identificados como sendo membros do Esquadrão da Morte, e na verdade não somos. A polícia civil vive aí, explorada, categoria de profissional explorada, sofrida e é discriminada por toda a sociedade, porque houve uma grande divulgação da imprensa, como se nós fôssemos membros do Esquadrão da Morte. Deve existir tanto polícia civil como polícia militar envolvida, e para isso queremos um esclarecimento, queremos que todos esses crimes sejam desvendados, que o governo, através de uma ação efetiva, de uma decisão política de descobrir tudo isso, dê condições para a polícia trabalhar. Na medida do possível, temos um desesforçado para melhorar o sistema de segurança do Estado, os instrumentos do que o Estado pode se valer para dar tranquilidade à população. Mas essas medidas serão sempre insuficientes. Podemos descobrir e prender matadores dos diferentes esquadrões. Mas a violência continua presente. E a violência e a discriminação é uma marca, inclusive histórica e cultural, desta terra. Quando falamos de segurança, temos que falar de segurança para todo mundo. Não apenas para os que têm dinheiro no bolso e estão com medo de serem assaltados, mas para aqueles que não conseguem ter sequer uma carteira de identidade, e que, por vezes, são presos sem culpa, porque não podem provar nem quem são. Se o governo de Pernambuco deseja, de fato, contribuir para a politização de nosso povo, tem o dever de revelar publicamente o seguinte. Primeiro, o esquadrão representa o crime organizado. Suas ações criminosas são bem mais vastas, diversificadas e nocivas à sociedade do que costuma anunciar os jornais. O esquadrão está envolvido com... Eu acho muito positivo o que está se fazendo aqui em Recife, através dessa grande mobilização de várias correntes da sociedade pernambucana, no sentido de lutar pela vida. Eu acho que só mesmo com a mobilização das pessoas, com a atuação decidida desses grupos de pessoas, é que nós podemos empurrar a administração para que a administração cumpra o seu dever, que é a de assegurar às pessoas o direito de viver. Um dia ainda vai aparecer a justiça, um dia, porque até aqui ainda não apareceu. O que é 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 o que Obrigado.